Eu moro num paraíso, também me chamo Adão Minha mulher chama Eva, ela é minha paixão A gente combina muito, somos muito diferentes Do casal que acreditou na mentira da serpente Somos um casal feliz, sempre fomos abonados Usamos roupas modernas, só andamos bem trajados Com a minha consciência, evito sempre o pecado Como a fruta da maçã, só que vende no mercado Também já tenho dois filhos, não é Abel nem Caim Um deles se chama Antônio, outro chama Joaquim Nosso mundo realmente agora está moderno Adão não usava roupa, eu uso gravata interno Também nessa nova era acompanho a evolução Procuro andar direito e também ser bom cristão Com a Eva nunca tive sequer uma discussão Somos o Adão e Eva de uma nova geração